Nada neste mundo me separará de Ti, Senhor Nada, nem ninguém me afastará do Teu amor Pois estou certo, queimei meus problemas Em mim as aflições, em mim as provações Gente, Jesus, eu sou Mais que um vencedor, mais que um vencedor Gente, Jesus, eu sou Gente, Jesus, eu sou Nem a morte, nem a vida Nem a jus, nem protestades Coisas do presente, nem do porvir Poderão me separar de Ti e do Teu imenso amor Nem altura, nem profundidade Temporais tempestades Espada, perigo, fome, nem dor Me afastarão de Ti, Senhor Com momentos difíceis Nesta vida Todo mundo passa Mas me afastarão de Ti, Senhor Mas me afastarão de Ti, Senhor Jesus, eu sou Mais que um vencedor Mais que um vencedor Quem de Jesus, eu sou Quem de Jesus, eu sou Quem de Jesus, eu sou Coisas do presente, nem do porvir Poderão me separar de Ti e do Teu imenso amor Tem altura, nem profundidade Temporais tempestades Temporais tempestades Espada, perigo, fome, nem dor Me separarão de Ti, Senhor Momentos difíceis Momentos difíceis Nesta vida Todo mundo passa Mas me a justifica Viver longe Do Teu grande amor Hoje estou certo Em meio aos problemas Em meio aos aflições Em meio às provações Quem de Jesus, eu sou Mais que um vencedor Mais que um vencedor Quem de Jesus, eu sou Quem de Jesus, eu sou Nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem protestades Coisas do presente Nem do porvir Poderão me separar de Ti e do Teu imenso amor Nem altura Nem profundidade Temporais tempestades Espada, perigo, fome, nem dor Me afastarão de Ti, Senhor Amém 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 Amém.